Música 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 Quero ver quem se curava para que eu não me importava O país, pra vender o Brasil, vem tudo meio de jeito de falar Quero ver quem se curava para que eu não me importava Chave-se a lua, chave-se a lua A lua, chave-se a lua, chave-se a lua, chave-se a lua Quero ver quem se curava para que eu não me importava Mesmo na hora que eu não me importava Mesmo na hora que eu não me importava É como a dor que Deus te curava Não me importava O que eu não me importava Eu tenho que jorar A piedade, a piedade, a piedade. Le 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 dé ele é a um filhaste e um conflite, A piedade e a piedade alem el trabal erre que llora. Que piedade tem que ir para emprestar campeão, Música 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 Música